E aí rapaziada, salve salve, aqui o oficial comenta uma vez pra vocês Hoje vai ter um jogo aqui né, Atlético de Madrid vs PSG Vamos colocar o time aqui, titular pra nós jogar contra o Atlético de Madrid O Vinícius Júnior vai ser titular nessa partida né, na outra quem jogou foi o Neymar Vou colocar um Deixa eu ver, vou colocar o Griezmann Cristiano Ronaldo, Mbappi pode ser que ele entre no segundo tempo Beleza? PSG vs Atlético de Madrid Vamos lá E aí vai começar o jogo O Clético de Madrid vs PSG Vai fazer nossa formação Vamos lá Tem uma vez com Luiz Soares e João Félix no ataque Como é o resto do jogo Sérgio Ramos vai trabalhar na bola com o Kantê Van Dijk Pra Kantê de novo Kantê Cristiano Ronaldo Perde a bola Volta de novo Griezmann Nossa Senhora Falta Falta Beleza Vamos pra cobrança Acho que eu tô muito fraco Vinícius Júnior Cantei agora em cima Falta Cantei já tomo o cartão amarelo É Kantê Cê tá Meio decisivo Tenta o passe Vinícius Júnior Mas não consegue Muito bem fechada a zaga Do Atlético de Madrid Vai dar um trabalho Pessoa de fazer os gols Que precisa Divisão lendária Vem Vinícius Júnior Mais na frente Pra Cristiano Ronaldo Pode fazer o primeiro gol Cristiano Gol Receba Receba Cristiano Ronaldo Dá um passe Preciso Pro Cristiano Ronaldo Que vem aí Na velocidade Dozica Doido Mete a bola Num golaço Recomeça O Atlético de Madrid O PSG A gente tá Invencível Galera Invencível O PSG Olha Que passe Foi esse Pode chutar De fora da área Gol Colossos Cristiano Ronaldo Receba Receba Sou melhor Obrigado Meu Deus Olha Passe do Briz Impecável Cristiano de fora da área Mete a bola Num ângulo Sem chance Para o Oblak É Agora tem que dar um jeito De tentar empatar Esse jogo O Atlético de Madrid Que tá perdendo Agora vem Luiz Soares Sérgio Ramuzer Luiz Soares Toca a bola João Félix Gol Gol Do Atlético de Madrid João Félix Passe muito bom Muito preciso Do Soares 2x1 Vem Felipe Coutinho Sai do gol Black Muito preciso Tocando a bola Vem o Grismo Perde a bola Cantei Pra Cristiano Que não vai em cima da bola Quer empatar o time Do Atlético de Madrid De um jeito ou do outro E acaba o primeiro tempo PSG 2 Atlético de Madrid 1 Vamos lá Agora vamos colocar o Cometa Haaland Pra jogar Tá muito cansado também Vamos lá Entra Mané Raio E Vem pra bola Cristiano Ronaldo Alan Cristiano Ronaldo Vinícius Júnior Vem Vem Vinícius Júnior Perde a bola Na área Cobre o escanteio Vinícius Júnior Quase que Cristiano Faça bicicleta Voltou Van Dijk Cristiano de bicicleta Agarra o Black Oh Haaland Cruza a bola Pra fora Perde a bola O Haaland 2x1 Jogo aqui muito interessante Entre PSG E Atlético de Madrid Kai Raivet Pra fora É Muito disputado aqui Se o Atlético de Madrid Fazer um gol Já empata E o PSG Não quer isso Vem Vinícius Júnior Oh Faz o drible Entra na área Vinícius Júnior Mané É o Black Agarra Vem trabalhando a bola O PSG E o Atlético de Madrid Com todas as formas Tentando se defender Vem Mané Tá com a bola Penalidade máxima Pênalti Mané Chuta a perna do cara Mas foi pênalti Quem vai pra cobrança É ele Cristiano Ronaldo Vai cobrar Cristiano Ronaldo Oh Black Esse goleiro Hoje está Indefensável Inabalável Haaland Kai Raivet Chutou Oh Black Que que é isso Que esse goleiro Está fazendo Milagre Vinícius Júnior Vem com Haaland Na área Oh Black Oh Black Meu Deus do céu O que que esse goleiro Está fazendo Tenta o cruzamento Mas vai pra fora PSG com muitas dificuldades Pra conseguir Chutar no gol Do Black Conseguir fazer o gol Na verdade O goleiro está muito bom Vinícius Júnior Passo pra Cristiano Ronaldo Já bate pro gol Pra fora Pode fazer o Cristiano Ronaldo Pra fora Cristiano Ronaldo Derrumou um gol Feito Cruzamento Marcelo Tira pra lateral Um atleta de Madrid Lateral O Atlético de Madrid Acaba o jogo PSG 2 Atleta de Madrid 1 Divisão lendária Cristiano Ronaldo Homem da partida Fez o gol Do PSG Fez dois gols Do PSG Os dois portugueses Marcando na partida João Félix E Cristiano Ronaldo Até a próxima partida